É importante eu perceber qual é o meu público-alvo, posso ver informação em tempo real, portanto eu posso estar a ver em tempo real as visitas que estão a entrar, que estão a sair, o que é que estão a ver, onde é que estão a clicar, é uma informação muito interessante. Consigo ver também como é que eu estou a adquirir tráfego, quais são as referências de tráfego, quais são as fontes, que redes sociais estão a ser mais utilizadas para chegar ao meu website, o seu comportamento, quantas páginas é que visitam, quantos cliques, quanto tempo estão no website, onde é que estão a abandonar e também saber quantas conversões é que eu estou a fazer, conversões pode ser uma venda, pode ser uma inscrição num formulário ou qualquer outro tipo de objetivo que eu tenha definido. E depois posso gerar relatórios com dados interessantes e automaticamente enviá-los por e-mail para a equipa que definir, periódicamente, uma vez por semana. Portanto, o Analytics é uma ferramenta obrigatória.